Quem te ver passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contentar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E achar o nada Pois sem perder carinho Eu me sinto sozinho E me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia a te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Com alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh, Ana Júlia, Júlia Ah, vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é, não Não conte o tempo por nós dois Pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrela qualquer Não quero embora pra voltar, não Conheço bem, a solidão me solta E deixa a sorte me buscar Não, eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou esquecer de mim e você se puder não esqueça Vou deixar o coração bater na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim, sim Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua esconda Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Eu já estou na sua estrada Sozinho não, não enxergo nada Vai! Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou esquecer de mim e você se puder não esqueça Eu já estou na sua estrada Não, 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 não Oh, não, não, não Não, não, não Faz muito tempo, mas eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo Me deixou muito mais calmo Seu comportamento egoísta Meu temperamento difícil Você me achava meio esquisito Eu te achava tão chata Mas tudo o que acontece na vida Tem um momento, um destino Viver é uma arte, um ofício Só que precisa cuidar Pra perceber que olhar só pra dentro É o maior Egoísmo, desperdício e suicídio Teu amor pode estar do seu lado O amor é o calor E aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Na, 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 na Música Amor, desamor, pra que bebe a sua água Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Machada Fluminense Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto Manchando os papéis e documentos fiéis Ao descanso do padrão Que país é esse? Que país é esse, que país é esse, que país é esse Vencer o mundo se foi, fiada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar um milhão Quando venermos todas as almas dos nossos índios no leilão Que país é esse, mas que país é esse, que país é esse, que país é esse Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês Nos empurraram com os enlatados de US, de 9 a 6 Desde pequenos nós comemos lixo, comercial, industrial Mas agora chegou nossa vez, vamos cumprir de volta o lixo em cima de vocês Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião Somos o futuro da nação De nação Coca-Cola, depois de 20 anos na escola Não é difícil, se eu aprender, todas as mães e o seu jogo sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver, suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema, faz suas leis Somos os filhos da revolução Somos burgueses sem religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra de ver Que o caminho é um só Pra que esperar Se podemos começar Tudo de novo Agora mesmo A humanidade é desumana Mas ainda temos chance O sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol Barrer Na janela Do teu quarto Lembra de ver Que o caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor E toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol O sol bateu Na janela Do teu quarto Lembra de ver Que o caminho é um só Que o caminho é um só Quando o sol bateu Quando o sol bateu Que o caminho é um só Essa lourinha tem cabelo como um brilho Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil A cojeira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão E a americana se cantou com Pelé A guindade de mangaba, chacou canela preta Cachaça meio de cabo dando a volta no planeta Carro do presidente trazendo a solução Livro pra comida, prato pra educação Pai e repara, olha como ela samba Olha como ela brilha, olha que maravilha Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim Eu uso óculos e volto e meia eu entro com o meu carro Pela contramão, eu tô sem óculos Se eu tô alegre eu ponho os óculos e vejo tudo bem Mas se eu tô triste eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém, não Por que você não olha pra mim, oh oh Me diz o que é que eu tenho de mal, oh oh Por que você não olha pra mim Por trás dessa lente tem um cara legal Eu decidi dizer que eu nunca fui o tal Era mais fácil se eu tentasse fazer charme de intelectual Se eu te disser perigo é você não acreditar em mim Mas a verdade é que eu não nasci de óculos Eu não era assim, não Por que você não olha pra mim, oh oh Me diz o que é que eu tenho de mal, oh oh Por que você não olha pra mim Por trás dessa lente tem um cara legal Por que você não olha pra mim, oh oh Por que eu vou seguir sempre que não, oh oh Por que você não olha pra mim Por trás dessa lente também bate o coração Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você quis não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer De estar ao seu lado Gostaria Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Eu dizia o seu nome Não me abandone jamais 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 A CIDADE NO BRASIL Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu não sei o seu nome Se não erra quem vai fazer você feliz Se não erra quem vai fazer você feliz Guerra Guerra Eu me flaguei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu não sei o seu nome Se não erra quem vai fazer você feliz Se não erra quem vai fazer você feliz Guerra Guerra Se não erra quem vai fazer você feliz Se não erra quem vai fazer você feliz Guerra 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 Tem que eu me lembro Da gente sentada aqui Na grama da terra Sobre o sol Observando hipócritas Disfarçados olhando ao redor Amigos 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 Tudo, tudo, tudo vai dar bem Tudo, tudo, tudo vai dar bem Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais Vem que eu me lembro da gente sentado aqui Na grama da terra, sob o céu Observando estrelas junto a fogueirinha de papel Esquentar o frio e requentar o pão Eu sei, e comer com você Os pés de manhã pisaram o chão Eu sei, a barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais E tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vale entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais É um problema É um problema É um problema É um problema Não, não chores mais É um problema É um problema É um problema Somagem, somagem, somagem E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor e emoção Com explosão Sacudindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial em gol Tabelou, driblou dois zagueiros Deu um toque, driblou um goleiro Só não entrou com bola em tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de anjo onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se cantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida cantava Fio Maravilha, nós gostamos de você Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver Fio Maravilha, faz mais um pra gente Foi uma linda história de amor Que até hoje eu já ouvi contar O amor do príncipe Chate Han Pela princesa Fio Maravilha, Fio Maravilha O amor do príncipe Chate Han Pela princesa Fio Maravilha, Fio Maravilha Fio Maravilha, Fio Maravilha Fio Maravilha Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Teresa Some baby, some baby Sou um menino de mentalidade mediana Pois é Mas assim mesmo sou feliz da vida Pois eu não devo nada a ninguém Pois é Pois eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo Eu moro em um país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Teresa Some baby, some baby Posso não ser um band leader Pois é Mas assim mesmo lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder Do algo mais e da alegria Eu moro em um país tropical Abençoado por Deus Abençoado por Deus E bonito por natureza Viu maravilha Faz mais um pra gente ver Nós gostamos de vós entendendo Nós gostamos de vós Filma Filma Faz mais um pra gente ver Paparapá parking Filma A vida Nós gostamos de vós Filma A vida Faz mais um pra gente ver Mes Chun слышλε Olá Balança Nós gostamos de vós Pará, 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 auê-re Pará, 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 auê-re Eu tô perdido, sem pai nem mãe Bem na porta da tua casa Eu tô perdido, a tua mão E um pouquinho do braço Migalhas unidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Vocês me interessam Eu tô perdido, sem pai nem mãe Bem na porta da tua casa Eu tô pedindo, a tua mão Me leve pra qualquer lado Seu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Se ninguém olha quando você passa Você logo acha que a vida voltou ao normal Aquela vida sem sentido Volta sem perigo A mesma vida tudo, tudo sempre igual Se alguém olha quando você passa Você é logo de espalhaço Se acha que não tá legal Perde logo a noção do perigo Em todos os sentidos Você passa mal Vida louca, vida, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Todo dia a insônia me convence Que o céu faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo vida Todo dia tem a hora da sessão, coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz E o mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é de tudo Em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Ah, essa é a vida que eu quis Procurando o bar É, pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz E o mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir É, pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar O mundo inteiro acordar E a gente dormir É, pro dia nascer feliz 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 O que acontece aí O que acontece aí no seu litoral Nós gostamos de tudo Nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira do cais Mais do que um pão bronzeado Nós queremos estar ao seu lado Nós estamos entrando Sem óleo nem creme Precisando a gente se espreme Trazendo a faroca galinha Levanta também a vitrolinha Separa um lugar nessa areia Nós vamos chacoalhar sua aldeia Estuda sua laia Não foge da raia Sai da sua caia Pula na baia Agora Nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia Não foge da raia Sai da sua caia Pula na baia Agora Nós vamos invadir sua praia Sua praia Agora se você vai se incomodar Então é melhor se mudar Não adianta nem nos desprezar Se a gente acostumar a gente vai ficar A gente tá querendo variar E a sua praia vem bem a calhar Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia bem saudável Pode até de ser bastante recomendável A gente pode te cutucar Não venha medo Não vai machucar Mistura sua laia Não foge da raia Sai da sua caia Pula na baia Agora Nós vamos invadir sua praia Mistura sua laia Não foge da raia Sai da sua caia Pula na baia Agora Nós vamos invadir sua praia Sua praia Sou trem, bala, solto Sem freio, nem farol Quero abraçar o mundo Explodir o sol Já fui herói Mas também já me dei muito mal Não me arrependo Mas não me arrependo igual Sou o meu carrasco Mas também sou meu perdão Posso abrir os pulsos Mas não fecho o coração Não tenhas medo Falsidade não verás em mim Às vezes me é cedo Mas quem não é assim? É o meu jeito E faço o trem parar Com as mãos e o chão Eu abro pra você passar Eu abro pra você passar Eu abro pra você passar Sou como um trem bala Desgovernado Chegando na estação Sem hora pra partir O próprio coração É o meu jeito Eu deixo a ferida sangrar Eu abro o peito Pra bala entrar É o meu jeito E faço o trem parar Com as mãos e o chão Eu abro pra você passar Eu abro pra você passar Eu abro pra você passar Sá, 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 sá Uau, uau Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que isso a cama Eu não tento mais não A casa é minha Você que vai embora Jaca, saia da sua mãe E deixa meu pochão Ela é pró-anate Ventei a razia É campeã do mundo A raiva era tanta Que eu nem reparei Que a rua Te me doerá A doida Tá me beijando a horas Disse que se for sem Eu não quero viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se meu dedo desse jeito Ela me tem nas mãos Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de paz Complicada e perfeidinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz Põe fermento, põe a espomba Qualquer coisa que aumente a vez Bem maior que o sol Pouca gente sabe Que na noite fria, quente Arde ou acendia Até sem gostar Pra te enxergar do lençol Fazendo com o mundo É pena, eu sei Amanhã já vai me arrabe Se afundir Que lá vem chumbo quente Complicada e perfeidinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz 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 Valeu, 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 vale Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar E toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar Esmalte vermelho, tinta no cabelo Os pés num salto alto, cheio de desejo Vontade de dançar até o amanhecer Ela está suada, pronta pra se derreter Que ela é puro êxtase Éxtase Barbie, respect books Puro êxtase Galo cantou, se encantou deixa cantar E se o galo cantou, é que tá na hora de chegar De tão alucinada, já tá rindo à toa Quando olha para os lados, a todos atordoa A sua roupa montada parece divertir Os sonhos duosos de quem quer me despir Ela é puro êxtase Éxtase Barbie, respect books Puro êxtase Enquanto eu corria, sei eu ia Lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser E eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer E eu sou um pássaro Que vivo a voando Vivo a voando Sem nunca mais parar Ai, 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 ai Saudade Não venha me matar Ai, ai, ai Saudade Não venha me matar Ai, ai Saudade Não venha me matar Ai, ai Saudade Não venha Não venha Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Lhe chamar Lhe chamar Ni chama, ni chama, ni chama Ni chama, ni chama, ni chama Mais um! Mais um! Mais um! Mais um!